Aqui estão a claque Sportinguista e a claque do Porto já a gritar Força Portos! Estão todos a gritar Aqui está o nosso goleador dos portugueses Rui 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 Patricio Estão a entrar os adeptos, aqui os jogadores Sportinguista Aqui está a passar Fábio Guindra Aqui está o famoso jogador do Porto, como sei o nome Vamos lá pôr Vou deixar as equipas a entrar no estádio e vou pôr o Master Gamer Boas Estamos aqui a pôr, vamos ir a pôr quando eles entrarem no estádio a música do Porto Vamos para o hino do Porto primeiro e o hino de Sporting Hoje tem a possibilidade de entrar num jogo tão importante para o Sporting E o fim, mais um finalista, o outro está a definir Vamos para o hino do Porto O meu Porto, onde a eterna bucidade Diz a gente o que é ser mó brilhão Que o pé não leva ao escudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal Um bocado do hino do Porto, agora um bocado do hino do Sporting E agora vamos para um bocado do Porto Pessoal, aqui está o zoso inicial do Sporting E agora o zoso inicial, continua o zoso inicial do Porto Aqui está a base do hino, está a cunas, Delsa Martins, Ribeiro, Bruno Fernandes, Wilma Carvalho Fabio Coetron, Piscini, Matheus Coates E aqui o zoso inicial do Porto Ecracazilhas, Marcano, Brahim, Marega, Teles, Herrera, Pereira Estamos na frente, Soares, Brahim, Marega, Central, Herrera, Dani Luiz Seja libera, Teles, Rui, Rubano Pereira Marcano, Filipe, Guarda-redes E quer, KKZ Aqui está o treinador de Sporting Sérgio Conceição Acho que é ele o focinho E aqui está o treinador JJ Jorge Jesus Estão os árbitros, vão entrar os dois capitais de equipa Trocam as bandeiras Árbitro Nuno Almeida, António, Godinho Os Árbitro O bandeirinha Sai da equipa Começa da equipa do Aqui está o super-dargões Aqui está o suplentes De equipas O grande é que o O grande é que o O grande é que o Abando com a cabeça Afirmativamente Como que A dizer que estão todos em Sintonia Para o início do jogo Gizinhos Resposta a o O grande é que o Jorge Jesus 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 Segue da equipa do Porto 3, 2 O árbitro vai apitar Para começar o jogo do Futebol Clube do Porto Rui Patriciano Baleza Já está aqui Vai começar O jogo Agora aqui No estádio Agora ainda não apitou Aqui está o Ander Herrera 3, 2, 1 E vai apitar Vai apitar Está por o Tornómetro 6, 5, 4 3, 2, 1 Começa o clássico Está a seguir o jogo no estádio Está a seguir o jogo no estádio Começa o lance do Porto Porto já começa a andar E já está o primeiro trupe Aqui do Futebol Clube do Porto Vai aqui agora Entrar ali Fábio Coentrão A brincar um bocado com a bola No jogo Vai começar agora Já está ali Fábio Coentrão Grande passe Não segue bem ali o jogador do Porto Está ali o número 14 Foda-se 14 e é falta para O Sporting Vai começar a entrar o jogo Este jogo está a ser muito importante Para as duas equipas Ambas elas têm que ganhar a taça CTST O Sporting está a começar a jogar muito no ataque Está ali Jalsano Martins Atrasa Grande passe para o número 22 do Sporting Passa agora ali para o E olha lá vai Grande passe Olha o Sporting No contra-ataque Grande corte do Futebol Clube do Porto Sai lançamento Fábio Coentrão Fábio Coentrão Tem ali um jogador de só frente E dois no lateral direito Vai o passe Está a mandar seguir Grande passe Passa Olha o passe Sai corte E é do Sporting Não É do Futebol Clube do Porto Vai o Porto Grande passe Diretamente ali Para Soares Olha agora Futebol Clube do Porto Ali Mais um bocado na defesa O Sporting está a atacar muito bem Sai lançamento Para o Sporting Grande passe Olha agora o contra-ataque Sportingista Olha o Sporting Não é falta Não sai nada Grande passe Adianta bem Sporting número 9 Olha agora Grande corte do Fábio Coentrão Não sai na linha lateral Olha agora o Sporting Olha o Sporting E sai para fora É lançamento para o Sporting Fábio Coentrão Ficou sem queixar no chão Não sei o que é que se passou Mas Ficou deitado no chão É falta 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 De Acuna Podemos ver repetição Sim é falta, é falta É falta Grande passe, futebol clube de Porto Injetar ali bem Para o jogo Grande passe, vai o Porto Vai o Porto e sai para fora Notamente para o Sporting Já está a grande passe para trás Grande atraso do Sporting Número 22 Sporting está aqui a jogar um bocadinho calmamente Mas quando veio ao ataque não brinca O Porto já está ali a poupar terreno Que é para na segunda parte dar o entender Que irá ganhar e ser campeão Grande passe Agora o Sporting está a tentar entrar para o contra-ataque Mas não está a conseguir muito bem Grande passe Vai o Porto, não consegue para o contra-ataque Grande passe, vai agora o Fábio Coentrão Segue para o contra-ataque E não sai a bola Tenta cortar Olha agora Grande empurrão ali para o número 22 Do futebol clube do Porto Vão dois para um Grande passe diante Grande corte do Fábio Coentrão Isto é uma entrada muito rigorosa E falta para o Sporting A Rera faz ali uma falta muito Comovente Agora o Fábio Coentrão ali com o cabelo todo despenteado Sim, há uma falta muito Muito bem feita Mas também para entender Podia levar cartão amarelo Podia, mas não vou Agora o número 8 O Bruno Fernandes a rematar E quer que as ilhas na beleza Olha a grande passe Adianta para a bola Olha agora Olha o Sporting E a bola vai para fora Será que a grande penalidade é para a base do Oste? Será que é penalti? Vamos ver a repetição Lance É, é Tem que ser penalti E agarrou Agarrou a camisola Agarrou a camisola Isto é penalti Será que é penalti? Vai agora a equipa do Porto para trás E segue o jogo Manda a seguir o árbitro O grande passe para Casillas O grande passe de Casillas Não chega O Sporting já está a cortar Mas ganha ao Porto outra vez o lance Grande lance Já corta E é do Sporting Sim, sim É do Sporting Lançamento para o Sporting Grande passe Ui, Bruno Fernandes Bruno Fernandes Sim Olha, grande jogo aqui Olha o passe Sporting pode seguir E esse Sai o lançamento para o Sporting Isto está a ser um jogo muito cuidadoso E muito insignificante para as pessoas Estão ali todos os apoiantes Ui, grande domino É lançamento para o Porto É lançamento para o Porto Segue o lançamento Vai-se para trás Vai-te para a Marega Fora do jogo Olha, grande parte Olha o Porto Olha agora o Porto Olha, ixi Tentou-se tirá-la Mas não conseguiu Está caído um jogador do Porto O Danilo Pereira Já está Danilo pode ser Pode sair de jogo Está na direita Sim Aliás, perna esquerda É o Eduardo Jorge Seus para falar com o William Que é claro Passaram o recado A Bruno Fernandes E agora vão os dois Ir com o treinador Para receberem essas indicações É o Eduardo Jorge Se a exposição Vai-hera neste momento A equipa médica do Porto Tenta prescrever-se Danilo tem ou não Previsões para me recuperar Estou recuperado nesta altura 0 a 0 E aí nos primeiros minutos Assistimos ao Sporting A tentar marcar logo Alguém de Seguridade Em conseguir empurrar O foco do Porto Para as suas minhas Marquadas É porque é óbvio Para antes também É, eu tenho que a ideia Que era uma questão muscular E quando assim é Mais complicado Não parece muito convencido Danilo Já ali a tentar perceber Se tem a avaliação Para continuar Também com a Rona A possibilidade A mais de sul Parece que sim Concentrado Para os trabalhadores A equipa Danilo Afastado do jogo Há uns oito minutos E é uma contrariedade Importante Para ser especializado É, porque o Danilo É Deputado De formamentos Fundamental Claro Um gajo Tem que lá fazer É menos um Para o Futebol Clube Do Porto Está um bocado Muito Significante Isto não devia acontecer Nestes jogos Final Tal como no Euro Ronaldo lesionar-se Olha agora Sporting E segue Lançamento Para o Sporting Agora Sporting Desculpem Erro do técnico Desculpem lá Olha agora Sporting E temos quatro comentários Aqui no jogo Opa A relatar é fácil Agora o Fábio Contra o pão contra o ataque Do Futebol Clube Porto Grande cruzamento Mas bem tirada Ainda continua o Fábio Com a entrar Um atrasa para trás Olha agora o Sporting Continua ali A atrasar muito bem A bola No estádio Braga Quase cheio Falta o quase Mas não está cheio Grande passo Fábio Coentrão Isto é um jogo Insignificante Vai ao número 9 Olha agora Tira cruzamento Já não sei Direto Fábio Coentrão Ali um dos melhores Jogadores em campo Fábio Coentrão Grande passo Para o número 9 Vai outra vez Um contra-ataque Isto é só Garranços Isto É Segue lançamento Para o Futebol Clube Porto Herrera ali Ainda desviam Um bocado Do Seu testemunho Ricardo Vai entrar Vai entrar o número 10 Do Camisola do Porto Agora o atraso Futebol Clube do Porto Está toda a gente A apanhar no estádio E toda a gente Não delira Olha agora O contra-ataque portista Mas sei fora Sai Danilo Entrou o número 10 Entra agora Oliver Torres Vamos pôr um bocado Vamos pôr um bocado Da música Aqui para Vamos lá Uma das Músicas Do Futebol Clube do Porto Vai agora Contra-ataque Grande corte Podia ser o Sporting Agora a marcar Sporting agora Alí Andúrs Juro Sporting está a atacar Muito Qualquer momento Pode perder a liderança E acontecerá um erro De grande passe Vai agora O atraso E segue Lançamento Para o Sporting Clube E Portugal Libertadores Olha o grande passe Grande entrada Gostei Agora vai Porto Olha o Porto Marega Marega Correndo até se chega Ele não para Olha este menino Olha Marega Grande passe E passou-se alguma coisa Olha agora o Sporting Continua o lançamento Grande passe Sporting Sai agora Marega Não É falta É falta Está a ser um Jogo muito Significante Para o Sporting Que está a ver Muita canela E foi por acaso Mão Mas nada disso Não é a situação Para Amarelo Não tem muito Que se preocupar O Sérgio Conceição Olha o grande passe E Si Soares Mas mesmo assim A bola saiu para fora 5 pessoas a ver 3 likes 4 comentários Bora lá Digam aí Quem irá ganhar agora Quem irá ganhar Sporting Ou o Futebol Clube Do Porto Olha agora O lançamento Para o Sporting Já está O lançamento Grande passe Olha o Sporting Grande atrasamento Vai agora ali Tiquinho Soares A descarregar muito no jogo Olha agora o Sporting O Sporting segue para o contra-retaque Olha o número 9 Vou tentar pegar na bola Pegou bem na bola Olha agora Olha o resultado O grande cruzamento Mas sei ali O grande corte Grande corte Desse rapaz Com o seu nome Olha agora Agora o João Ribeiro Ali Um jogador Do Sporting Olha agora o Porto Olha o Porto No contra-retaque Olha o passe Para Tiquinho Soares Tiquinho Soares Faz ali um erro Mas será que chegará Uma bola aliviada Para fora A bola aliviada Para fora O Sporting Está 0-0 Futebol Clube do Porto Aos 13 minutos 0-0 No estádio Do Braga Olha agora o Porto Ali no contra-retaque Olha o Porto Olha o Porto Marega Recebe ali uma ajoelhada Mas não é nada Olha Marega Marega outra vez Grande passe Número 22 Olha agora passou 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 Mas chegou o Sporting Não consegue Vai Gelsão Martins Não consegue cortar Olha agora o Porto No contra-retaque Já está Gelsão Martins outra vez A cortar a bola Grande passe Isto não é falta Sai para fora Falta 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 cometida Será que vai levar cartão O jogador Do Piada Ricardo Batista Estamos aqui E eu estou Fiquei sem bateria Manos Que a puta Olha quando acabar Acabou Caga nisso Grande jogo Grande receteira Ali Cometida Pelo jogador Grande Agora ali O Sporting Pode sair Para o contra-retaque Já está a sair Olha agora Ali Fábio com o tronco Cai no chão Mas não é nada Isto agora está Sem perigo Ui Não apanha bem Vai agora Futebol clube do Porto Olha o Porto No contra-retaque Olha misto Olha misto Meus meninos Olha o Porto Grande passe Pode tirar Cruzamento Mas não vai tirar Vai passar Já está Número 22 Olha agora Olha agora Remato Estou lá para cima Futebol clube do Porto Ali atrasou Até o primeiro atentado Grande passe E grande jogo Foi um passe Foi logo um toque de primeira Eu só arrematou E a bola saiu lá para fora Vai agora Agora Fábio com o tronco A perder a bola Não estou Ei Grande falta Não Sai o lançamento Para o futebol clube do Porto Olha agora Isto pode ser um perigo Olha o número 22 Já está a sair Está sobrecarregado Olha e quer casilhas E quer casilhas Grande passe Agora para o número 28 Vai agora O contra-ataque Do futebol clube do Porto Não Continua a defesa Ganha ali Olha o Sporting Já não sabe nada E Fábio Coentrão Está no chão Fábio Coentrão Está no chão Não é Fábio Coentrão Lá Não é Fábio Coentrão Afinal Eu Era principiante Mas vai ser falta Para o lançamento Sim está uma falta Sim está uma falta De Ruben Ruben Batista Ali eu sofri aquela falta Será que pode ser o golo Será Agora lançamento para o Sporting Passe Olha o Ruben Batista Outra vez aqui no chão Já está Olha o futebol clube do Porto Ganha o número 7 Ui Grande toque Fábio Coentrão Ganha outra vez agora o Sporting Olha o Sporting Número 12 Corta a bola Lívia para a frente Tiquem Soares deu de mão Sim exato Deu de mão Deu de mão Exatamente Deu Eu tinha visto Mas agora Sai para fora Olha o grande passe Está fora de jogo Não não está Final não está Tenta passar Fábio Coentrão Fábio Coentrão Tira o acusamento Olha o remate Olha o Sporting Grande domino Remate E vem para o puta Pé de canto Que perigo Para a baliza de Icarcasilhas Alta perigo Pessoal Vamos com o carregador Para carregar o telemão Vamos lá Vamos lá O jogador que tem feito A defesa Ou não Tivesse sido meado Já duas vezes Para o jogador do mês Da liga portuguesa De futebol Em agosto e setembro Foi ele que venceu Esse prémio A seguir Foi Jonas do Benzica Três vezes Estava no coração Da área do futebol Que o Porto Esteve à vista No golo do Sporting Mas ou estava à vista Se Alex Teles Não estivesse por ali Excelente cruzamento Olha o apresonamento Remate Mas a bola não sai Sai Gelson Martins Olha agora Grande passo para cima Sai para o topo Olha agora Olha agora Passa outra vez para Gelson Grande cueca Bem feinha esta Isto não se admite Xepa Isto é papadelas A desecherra Agora vai Porto No contra-ataque Olha o Porto Olha o Futebol Clube do Porto Olha o Futebol Clube do Porto Olha agora o Porto Grande atraso Mas ainda continua o domino E a falta Falta do Sporting Vamos agora por aqui A olhar o carregador A tomada Para poder Dar a mão para carregar E conseguir Ver o jogo Sporting Futebol Clube do Porto E agora Sporting está a jogar muito Por acaso Por acaso está Hoje é um dos Que está a jogar melhor Em campo E o Porto Está a descer um bocado Na sua liderança Está a dar-lhe Muitas vezes a bola Está e falta Ali em cima No topo No jogo Um sete comentários Alex Tells ali A dar aquele toque Finalista Estamos a ter Problemas de lentidão Não sei porquê Não sei o que é que se passa Mas está a acontecer um erro Está a acontecer uns problemas Não sei o que é que se passará Mas isto não pode penalizar Agora aqui o nosso colato Espera aí Agora o Sporting Aqui em lançamento Isto é problema de carro Estirado aqui